Como ser chefe sem ser especialista? Um assunto que você não conhece. Isso aconteceu comigo. Estalos ResumoCast. Autores e convidados muito especiais compartilham todas as quartas-feiras ideias de grandes livros para empreendedores. Há três anos eu fui convidado para assumir uma equipe de comunicação digital e eu não dominava nada de acessibilidade, usabilidade, responsividade, nem os jargões da área, como o X, Sir, CEO. O que eu fui fazer? Eu procurei estudar tudo isso, tentar aprender tudo isso para falar de igual para igual com a minha equipe? Não. Eu sabia que eu não ia conseguir aprender isso tudo rapidamente até que eu conseguisse entregar resultado de verdade. Então qual foi o caminho que eu escolhi? Primeiro, confiar na equipe, confiar nos meus especialistas e levar para eles a visão que eles não tinham. Eu tinha a visão da área de negócio. Eu conheci a organização e a necessidade da organização. Então eu fui a ponte entre os especialistas de web design e programação e a liderança da nossa instituição. Eu fui meio que um advogado da equipe. Como é que eu lidava com eles? Como é que eu conversava com eles? A conversa é sempre pautada em argumentos objetivos. Então o especialista não pode dar no chefe a carteirada de eu sou formado num assunto, então eu sei falar dele, você tem que aceitar. Eu sempre pedia argumentos objetivos para as soluções que a minha equipe trazia. e eu procurava conversar com eles também, de volta, igualmente com argumentos objetivos para demonstrar que eu tinha alguma coisa a contribuir e que eu não ia trazer a minha mera preferência pessoal nos assuntos da nossa equipe. Com isso, eu sempre ia para a liderança da organização defender os nossos trabalhos e as nossas ideias numa espécie de advogado mesmo para mostrar como a organização precisa de nós, precisa do nosso time e como a nossa contribuição poderia fazer com que a organização tivesse mais resultado. A primeira regra é sempre não atrapalhar, né? Quando você não domina aquele assunto é muito importante que você não bagunce a rotina, que você compreenda as necessidades de trabalho daquela equipe e depois que você oferece uma visão holística, uma visão do todo. Lembrando que o líder do time é você e você é que enxerga o core business da organização. O especialista contratado ele não enxerga esse business, ele enxerga o que ele sempre estudou. Então você é o elo entre a comunicação digital, que era o meu caso, né? E a organização na sua área de negócio. É uma dica importante para vocês que caem numa situação parecida, independentemente do momento que você está na sua carreira, que você aproveite esse momento, que você encare a oportunidade de lidar com um assunto novo para você agregar conhecimento para si. Você acaba saindo da sua zona de conforto, você entra em contato com muita gente diferente, com muitos assuntos diferentes, e isso agrega muito na sua formação, coisas que você não aprendeu na faculdade, não aprendeu em curso nenhum. A prática ensina de uma maneira muito mais eficiente e muito mais rápida. Se você está ainda na primeira metade da sua carreira, você talvez consiga fazer isso com mais facilidade. Você é quase que um livro em branco aí para ser escrito e consegue absorver um pouquinho de cada coisa. A gente parece criança nesse momento, né? A criança aprende muito rápido, então um profissional novo, por analogia, ele também aprende muito rápido. Se você já está meio que na segunda metade da sua carreira ali, você está mais perto da aposentadoria do que da sua estreia, é uma ideia interessante também você mudar de áreas para você se reciclar, porque senão você vai ficar eternamente sempre lidando com as mesmas coisas, e sempre à mercê de a sua atividade ficar obsoleta, de a sua expertise não ser mais necessária. Então, se você não se mexer, você está sempre correndo esse risco. Eu vou indicar para vocês dois livros aqui que ilustram bem essa questão de liderar uma equipe, conduzir um produto e não ser especialista. O primeiro é a biografia do Steve Jobs, escrita pelo Walter Isaacson. O Steve Jobs criou uma grande companhia de computação, celulares, né? A Apple, a famosa Apple. E ele não era exatamente um grande programador. O grande programador da Apple, da origem da Apple, era um cara chamado Stephen Wozniak. O trabalho do Jobs era outro. era embalar os produtos do Wozniak para que eles fossem vendidos com sucesso. Então, o Jobs trabalhou muito na área de TI, na área de computação, evolucionou o setor, mas não era um programador. A segunda dica de livro que eu quero dar é de um empresário de idiomas, de cursos de inglês, o Flávio Augusto. Ele escreveu uma série chamada Geração de Valor, e ao longo de toda essa série, ele explica o seguinte. Toda empresa tem sempre áreas muito parecidas entre si, né? Toda empresa tem uma área de TI, toda empresa tem uma área de atendimento, toda empresa tem uma área de vendas. Então, você consegue, dominando algum desses temas, trabalhar praticamente em qualquer empresa. O que vai diferenciar uma empresa da outra é a área de operações, onde ficam os experts que lidam ali com o core business da empresa. E esse expert você contrata. O importante só é que você o conduza para trazer resultado. Então, você praticamente pode trabalhar em qualquer lugar, e você pode fundar qualquer tipo de empresa. Você não precisa ser médico para fazer um hospital. Eu queria agradecer a oportunidade de falar aqui com vocês. Quem quiser conversar um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto, me procure nas redes sociais. Eu estou no Twitter e no Instagram, no arroba Gui Souza Rocha, arroba Gui Souza Rocha, Souza com S. E por Guilherme Rocha, você me encontra no LinkedIn. Eu falo bastante para jovens nas redes sociais sobre a transição que eles fazem entre a escola e o mundo real, né? Aquele mundinho ali de pré-vestibular, de Enem, para o que eles vão encontrar no mundo corporativo. Mas aí, a gente sempre pode bater uma bola sobre qualquer assunto. Basta me procurar lá no Twitter, no Instagram ou no LinkedIn. Um abraço para todos e até a próxima. Estalo Resumo Cast. Grandes ideias em pouco tempo, com a qualidade de quem mais entende de livros de negócios no Brasil. Música 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 Música